Ei, você sabia que os diferentes organismos travam disputas entre si? Ih, eu não sabia! Tá, então anota aí! A competição é uma interação negativa para as duas partes envolvidas. Pode ser entre organismos da mesma espécie? Sim! E também pode ser entre organismos de espécies diferentes. Mas por que competimos? Qual é o grande prêmio? Competimos por qualquer coisa que precisamos para a nossa sobrevivência, como água, comida, espaço... E companheiros! Quanto mais parecidos são os organismos, mais eles competem, já que eles acabam gostando das mesmas coisas. Dessa forma, a competição é mais forte entre organismos da mesma espécie do que entre espécies diferentes. E assim é a competição. Meio sem querer. Um organismo utiliza uma coisa que o outro queria e o outro o que um queria. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri